Oi gente, sabe aquele bolinho de milho gostoso de latinha feito rapidinho? Olha só que bolo maravilhoso! Bora aprender a fazer esse bolo de milho de latinha que fica super fofinho e com essa massa maravilhosa? Então assista o vídeo até o final, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá fazer esse bolo aqui porque ele tá simplesmente maravilhoso! Todos os ingredientes que eu tenho aqui eu medi com a lata, tá? Se você não for fazer com lata e for fazer com sachê, eu vou deixar também na descrição como que mede com aquele sachê que a gente compra assim de milho, tá? Então tá na descrição, mas então vamos lá ao preparo. Eu vou começar colocando três ovos, aí eu vou colocar uma lata de milho, essa lata aqui de milho eu já escorri, tá? Tirei aquela água da conserva, então uma lata de milho e uma lata de leite. E aqui ó, eu tô usando meia lata de açúcar, uma latinha de açúcar. Aí eu vou tampar e vou bater tudo muito bem batido. Pronto, já bati bem batido. Agora eu vou colocar uma lata, uma latinha dessas assim, sempre lembrando que a medida é essa, de fubá. O fubá que eu tô usando é esse aqui ó, não precisa ser dessa marca, mas é fubá ó, aquele fubá amarelo fininho ó, tá? Então eu tô usando esse aqui. Então eu vou colocar uma lata aqui dentro e vou bater novamente. Bati, agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Aí eu vou dar só umas pulsadinhas, não pode bater muito, tá? Pronto, bati bem batidinho. Agora eu vou colocar na minha forma. Eu já untei com margarina e fubá. Essa forma aqui, ela tem 18 por 28. Então eu já deixei o meu forno já aquecendo. E ele já tá quente. Então agora eu vou levar pra assar a 180 graus. Ele vai ficar lá por aproximadamente uns 40 minutos. Mas depende muito de forno pra forno. Tem uns que são mais potentes, outros não. Então aí é uma média de 40 minutos. E quando ele estiver douradinho, é só fazer o teste do palito. Bolo assadinho, ó, bem douradinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Olha essa massa, gente. Ó como fica fofinho, ó. Olha que belezinha do bolo. Olha só. Tá fofura. Essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. Até a próxima receitinha. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí